Galera, acabou o espaço aqui, eu tive que escolher alguns vídeos que estavam presos aqui na minha lista, mas liberou já. Aí voltando aqui, nós estava aqui nessa parte, tá vendo? Os limpador de pino, side tape, gripe para raquete, para colocar no cabo da raquete. Isso aqui é para colocar atrás da raquete caneta japonesa. Side tape é a fitinha lateral, tá vendo que tem vários tamanhos, tem várias dimensões. Porque a raquete caneta japonesa normalmente é 12mm, mas clássica às vezes tem umas que é 6mm, que são bem fininhas. Caneta até tem também, raquete bem fininha, tá vendo? Então a dimensão do side tape, as bolinhas 3 estrelas, bolinha de treino, tá vendo? Treino em bol, bolinha 3 estrelas, catálogo muito legal, os pegadores de bolinha, os golzinhos que a gente chama aqui no Brasil, né? Onde a bolinha cai lá dentro, lá e você coloca no baldezinho, que bacana esse aqui, que bacana. Tem a caixinha aqui, do lado direito, esse aqui tem um buraco no meio. Esse aqui é o pegador, pescador de bolinha do chão, para você ficar abaixando as costas no chão, né? Você já pega a bolinha do chão direto na vassourinha aqui, vai colhendo as bolinhas. Esse aqui é o negócio que fica do lado da mesa, para você lançar a bola. Esse aqui é o negocinho também que você pode colocar a bolinha dentro, tá vendo? Usado para treinamento, com as rodinhas para você movimentar no clube. Aí tem as redinhas, ó, todo tipo de redinha, redinha mais simples, aí começa a ficar mais pró, mais encorpada, né? Olha só que bacana, tá vendo? Aqui é o cordãozinho da redinha, olha só os marcadores de pontos, né? O marcador mais tranquilinho, esse aqui já é mais profissional, ó. Ele já tem aquele designer mais encorpado, ele também fica no estilo maleta para você carregar. Esse aqui é a mesinha do árbitro, para você colocar o marcador em cima e o árbitro ficar aqui apitando o jogo, aqui sentado, né? Numa mesinha específica, tem um banquinho também de árbitro, ó, Empire Chair, tá vendo? Então assim, os aparador de bolinha. Cara, muito legal esses catálogos, porque você consegue ver o universo inteiro de produtos que existem dentro do mundo do tênis de mesa. Olha as mesas, ó, com rodinha, várias versões, uma mesa é diferente da outra aqui, tá, pessoal? Não vou entrar nos detalhes, mas, ó, tem aprovação da Federação Internacional, como ela fecha o tamanho que ela fica, tá vendo? Todos os detalhezinhos, então é legal, ó, a mesa é diferente dessa, tá vendo? Que é diferente dessa, que tem um pezinho, ó, tá vendo? São diferentes. Então isso é muito bacana. E aí tem aqui a parte de trás, então esse aqui é um catálogo de 2021. E 2021, com certeza tem mais produtos atualizados no catálogo atual, né? Mas o amigo pegou, eu queria trazer pra vocês conhecerem, que muita gente não conhece, tá? Tem um vídeo completo aqui, onde eu mostro aqui o começo pra vocês poderem ver, mas é muito legal. Toda marca de tênis de mesa específica tem um catálogo, pessoal, um catálogo de produtos. Por isso que dá aquela diferença, né? É como Adidas, é como uma Nike, é como uma Mizuno, é como uma Puma, é como uma fila. A marca que trabalha específica dentro do esporte, ela sempre dá uma atenção maior. Isso é uma grande diferença do ping-pong pro tênis de mesa também, até os equipamentos, entendeu? Tem muita coisa, muito detalhezinho aqui, que na hora que você vai montar o seu kit, a sua raquete, pra você ter o máximo de performance no seu jogo, é importante você saber e ter conhecimento. É um universo imenso do tênis de mesa, né? É um universo gigantesco, ó. Olha o tanto de item que tem, equipamento que tem. Muito legal, né? Deixa aqui do like, se inscreve no canal, ativa o sininho em qualquer dúvida, coloca aí nos comentários. Se vocês gostam de vídeo assim, coloca aí pra eu poder saber. Olha as mochilinhas de mão, ó. É, casezinha pra colocar bolinha dentro, mochila de viagem, ó. Pra você pegar avião, ó. Pessoal que vai competir fora do Brasil, né? Comprou muitas suas mochilinhas aqui pra viajar. Muito legal, cara. Muito legal mesmo. Tá bom? É isso, gente. Valeu. Até o próximo conteúdo. Tamo junto. Tchau.